Inauguração da 42ª Crest Cria em Satuba e entrega da escola estadual Doralice da Silva Moura, totalmente reformada. Além dos nossos atletas brilhando no maior geral de todos os tempos. Teve geral, teve Satuba, teve escola nova. Você vai conferir comigo em mais um Seduc nas redes. Olá, está começando mais um Seduc nas redes. Vamos conferir as novidades da educação nesta semana? A educação do Alucino vai promover a maior compra de itens de agricultura familiar da história. O investimento de 5 milhões e meio de reais vai direto para uma merenda escolar saudável e bem diversificada. No total, 22 cooperativas e associações rurais alagoanas foram selecionadas para fornecer estes alimentos. E a semana foi bem agitada por aqui, viu? Teve também a entrega oficial da escola estadual Doralice da Silva Moura, localizada em Rio Largo, que passou por uma reestruturação total e ficou novinha em folha. Durante a obra, foram investidos 2 milhões e meio de reais e gerados 35 empregos diretos e indiretos. Massa, né? Mas não para por aí. Esta semana também entregamos a 42ª Craste Cria de Alagoas, desta vez lá no município de Satuba. 200 crianças de até 5 anos de idade serão beneficiadas na região, com apoio e tanto. E por último, mas não menos importante, esta semana chegamos ao fim dos Jogos Estudantis de Alagoas, o Geal. E a rede estadual conquistou um saldo de 172 medalhas. Nossos estudantes mostraram garra e dedicação. Por isso, o resultado foi um sucesso. Esse foi o nosso resumo semanal. Fiquem ligadinhos aqui para mais. Muito obrigado a repórter Joyce Andréia, trazendo esse resumo aí das ações da Secretaria de Estado de Educação. Um abraço ao secretário Márcio Beltrão, que tem dedicado a sua vida em pró da educação no nosso estado. Governador Paulo falou, investimento na educação não é dinheiro jogado fora e vocês verão esses frutos lá na frente.